Beleza pessoal, tudo bem? O que eu falo aqui é Marcelo do blog guiaviveronlinehojo.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui no vídeo de hoje E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com você o seguinte Como é que você pode estar fazendo gravações comuns e gravações ao vivo, tá ok? Através do Youtube, utilizando o seu dispositivo móvel, que pode ser o seu smartphone ou um tablet Tudo bem? Sobe a vinheta e vamos lá Vou explicar pra você o passo a passo como é que isso é feito, tá bom? Até já! Bem pessoal, a ideia então desse vídeo é o seguinte Estava explicando pra você como é que você pode estar fazendo gravação de vídeos Diretamente pro Youtube, através do Youtube, né? Utilizando o seu dispositivo móvel, que pode ser um smartphone ou um tablet Então é muito simples, tá? Já tem um tempo que o Youtube disponibilizou a gravação ao vivo E eu tava pra fazer esse vídeo já tem um tempo já E a vantagem é que você pode, de repente, estar fora do seu local de trabalho De repente você tá num momento de lazer, você tá reunido com os amigos Você tá em outra situação, onde de repente você tem um insight Você tem uma ideia que você não quer perder e aquilo pode se transformar num vídeo Então você que de repente já tem essa tranquilidade de gravar vídeo Você pode aproveitar a oportunidade utilizando o seu próprio celular nesse sentido Então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? Você clica aqui, ó, no ícone do Youtube Ele vai carregar no teu dispositivo Se você observar na parte superior, no canto direito Tem uma imagem que é o seu canal, tem uma lupa e depois tem uma camerazinha Você vai clicar nessa camerazinha aqui, ó Clicou na câmera? Ele vai carregar Duas situações, tá vendo aqui? Embaixo ele carrega os vídeos que você tem, já No seu banco de dados E em cima ele cria duas imagens, tá? Gravar e transmitir ao vivo Então o primeiro a gente vai fazer pra gravar Pra gravar você faz o seguinte Você clica aqui, ó Clicou em gravar Ele vai carregar a tela Você tá vendo que tá filmando aqui o teclado do meu computador, ó Tá? Você vem aqui Se você clicar em Aqui na camerazinha embaixo Automaticamente vai começar a gravação Pronto, ó Já está gravando Você observa que aqui em cima, ó Já começou a gravação acontecer Tá legal? E aí o que acontece? Você faz a sua gravação normalmente A diferença é que essa aqui é uma gravação que não é ao vivo, tá? É uma gravação normal Que depois você pode fazer a edição dela Tá? E o ideal, tá? Eu tô gravando com o celular nessa posição Mas o ideal é que você coloque ele na posição de paisagem Aqui tá na posição de retrato Na paisagem é recomendável Porque a gravação fica no posicionamento correto Tá legal? Então vamos lá Digamos que eu fiz a minha gravação normalmente Eu venho aqui e clico aqui embaixo, ó Pronto, terminou a gravação Aí o que que acontece? Eu posso dar play pra fazer uma nova gravação O X aqui é pra cancelar E aqui, ó Eu cliquei Naquele Vzinho Automaticamente, ó Ele carregou o vídeo Tá vendo? Ele me dá a opção aqui, ó De eu fazer algum tipo de edição Tá vendo? Normal Irradiar Brush Ó Tudo que você coloca aqui, ó E você habilita Tá? No vídeo Você vai configurando, ó Você tem uma palheta aqui, ó De imagens Que você pode trabalhar a imagem do seu vídeo Tudo bem? E aí é a coisa de edição, tá? Aqui, ó Adicionar música Se você quiser colocar, de repente Um fundo musical no seu vídeo Que você acabou de gravar Você pode usar também isso daqui E aí você seleciona E acrescenta um áudio Pro vídeo que você acabou de gravar Tá legal? Terminou isso aqui Você sobe aqui, ó Tem o meu canal Você coloca o título do vídeo, ó Vem aqui, ó Teste Coloca aqui, ó 03, ó Teste 03 Ok Aí vem Descrição do vídeo Aí você vai fazer uma descrição Falando, né Aquilo que a gente já conversou sobre isso No campo de descrição Você vai falar um pouquinho A respeito do seu vídeo Dando ênfase a colocar a palavra-chave Do seu vídeo De preferência Uma palavra-chave Em cada um dos três primeiros parágrafos O ideal é que sua descrição Tenha no máximo três parágrafos O ideal, tá ok? Ele coloca aqui A sua descrição Você coloca a palavra-chave No primeiro parágrafo No segundo e no terceiro Tudo bem? Então você faz uma descrição aqui Eu não vou fazer uma descrição agora Senão vai ficar muito grande Vou só colocar aqui X X e X Beleza Opa, aqui não Fiz errado, ó Pronto Clica aqui na descrição, ó Pronto Botei ali CCC Você pode colocar o seu vídeo Como privado Ou Público Não listado Ou seja Todo mundo pode ver Público Listado Não listado Todos com link Podem ver Ou seja Ele não vai estar listado lá Porém, esse link do vídeo Só vai assistir As pessoas com as quais Você mandar esse link Tudo bem? E privado Só você ver Então eu vou botar aqui Como privado, ó Ok? Terminou? Tu vê na setinha aqui em cima, ó Clicou Automaticamente ele começa a processar lá Teste 3, ó 15%, 19% Tem o status de... Ó, ele tá carregando o vídeo direto Aqui no seu canal do YouTube Tá ok? Nesse exato momento, ó Já tá terminando 86 99 24 Pontinha lá O vídeo já foi carregado pro YouTube Se você observar O vídeo ele aparece em pé e fininho Tá vendo? Por isso que eu falei com você Toda vez que você for gravar com um aparelho Móvel Né? Com celular, por exemplo Ou smartphone Coloca ele na posição de paisagem Ou seja, assim, ó Nessa posição Tá legal? Porque aí o vídeo Ele vai ficar exatamente como tá esse aqui, ó A gravação vai ficar na posição correta Senão ele vai aparecer dessa forma Tá ok? Então esse foi o vídeo normal que nós fizemos Agora outra gravação vai ser o seguinte, ó Clica na câmera novamente Olha lá Transmitir ao vivo Segue os mesmos padrões, ó Só com alguns detalhes diferentes, ó Criar um título Vou botar aqui Teste 04 Ok Aqui você define, ó Público Público não listado Olha lá Vou clicar aqui, ó Em não listado Tudo bem? Aí você coloca aqui Mais opções, ó Adiciona uma descrição Lembra o que eu falei? Descrição em três parágrafos Né? E três vezes a palavra-chave do vídeo Em cada um dos parágrafos Ok Isso aqui eu não vou nem fazer descrição agora Porque a gente já entendeu sobre isso Então ele tá aqui, ó Não listado Aqui, ó Programar para mais tarde Você pode gravar esse vídeo aqui ao vivo Tudo bem? E se você quiser Habilita aqui, ó Programar para mais tarde Você consegue programar tanto a data Como o horário Que ele vai subir pro YouTube Tá legal? Então que não é o caso Vou tirar isso aqui, ó Caso você queira deixar programado, ó Se você clicar aqui em 7h30, ó Ele vai abrir um reloginho E você vai fazer a programação do horário Que você quer que ele vá pro ar Pro seu canal E a data também, ó Ele abre um calendário aqui E você marca a data no calendário que você quer Terminou aqui, ó Configurações avançadas Olha lá Permitir bate-papo Você habilita ou não Ativar a restrição de idade Habilita ou não Outra coisa sobre promoções pagas Habilita ou não Não é o caso Aí você vem aqui, ó Mostrar menos Clicou aqui Legal Fechou? Clica em avançar Ó, 3, 2, 1 Enviando a miniatura Tá vendo aqui? Essa miniatura Tá? Ele fotografou Exatamente a imagem atrás de mim Eu vou colocar pra editar aqui No lapizinho, ó Refazer a miniatura Só que antes Eu vou inverter a câmera Tá vendo aqui, ó Aqui em cima Eu vou dar um clique Pra inverter a posição da câmera Pronto Inverteu Tá filmando o meu teclado Então, ó Vou clicar aqui pra editar, ó Refazer a miniatura Ó lá Vou deitar a câmera Ó lá Beleza, ó Então ele já bateu uma foto Ou seja Você pode preparar Sua própria thumbnail Ao vivo Tá legal? Terminou? Transmitir ao vivo Tu vem aqui, ó Girar o stream Para o modo paisagem Ele até avisa aqui Tá vendo, ó Aí você vem aqui E clica aqui, ó Transmitir ao vivo Virou no modo paisagem Ó lá Transmitindo ao vivo, ó lá Então, ó lá Você está ao vivo Ou seja A gente tá fazendo essa gravazão de teste aqui, ó E ela tá ao vivo no YouTube Tá legal? Tá no modo paisagem Tudo bem? E você tem as opções aqui, ó Vou colocar a câmera em pé Pra você enxergar melhor, ó Ó lá Ao vivo Estão indo pra 21 segundos de gravação Tem os likes aqui O compartilhamento Tá ok? Tem aqui embaixo o balãozinho Que você pode clicar aqui Que eu acho que é pra comentário Ó lá Exibir e mostrar mensagem Bate papo ao vivo Tá vendo? Se você clicar aqui, ó Cliquei Automaticamente As pessoas vão poder Se comunicar aqui E vai aparecer a conversa Aqui ao vivo Tá? Você tem três opções aqui Deixa eu ver do que se trata Compartilhar Ativar o flash Desativar o microfone Tá vendo? São as opções que você tem Então você vem gravando, ó 56, um minutinho gravando ao vivo Terminou a sua gravação? Ao vivo? Você vem aqui, ó Clica no X aqui em cima Tem certeza que deseja interromper a transmissão ao vivo? Ok Teste 4 Ali, ó Concluído, tá vendo? Quando você clica aqui Ó, ele diz aqui Quanto demorou Picos simultâneos Reproduções Novos inscritos Tempo total de zero Você clica aqui em concluído, ó Aí ele vai direto pro YouTube E vai começar a fazer o upload do seu vídeo Aqui, ó Teste 04 Processando Iniciado, ó Processamento iniciado Aí vai acontecer a mesmíssima coisa Que aconteceu no vídeo de baixo Ele vai fazer o upload direitinho Depois vai terminar de iniciar todos os dados E vai carregar o vídeo justamente com aquela thumbnail Que ele bateu aquela foto Tudo bem? Então é assim que funciona a gravação Tá? Você pode fazer a gravação dos seus vídeos Através do seu dispositivo móvel Tá? Diretamente Né? Do seu canal do YouTube Tanto gravações ao vivo Tá? Que você pode interagir com a sua audiência Como uma gravação normal E aí você faz Pequenas Pequenas, é Digamos assim Pequenas edições, né? Pequenas segmentações E aí você Sobe esse vídeo automaticamente pro YouTube Tá legal, gente? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Bem pessoal, então é isso Se você gostou do vídeo Senta o dedo aí Deixa aquele like bacana Pra ajudar a fortalecer o vídeo E também ajudar no crescimento do nosso canal Se você teve algum tipo de dúvida Durante o processo de explicação Como você pode estar fazendo essa gravação Tá legal? Deixe na área de comentários Tá ok? E vamos estar crescendo junto Vou tentar te ajudar Tirando a sua dúvida Tá legal? Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Mas clique no sininho de notificação Pra que todas as vezes Que nós subirmos um novo vídeo Você seja avisado E dessa maneira Você não fique de fora Das novidades do canal Do que pra mim é o mais importante Combinado? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau